Vamos lá, pessoal, finalizar aqui a segunda parte do nosso tapete. Agora, eu vou trabalhar aqui com o fio verde-água claro da Crochetka. Peguei aqui o meu fio, eu não vou fazer laçada inicial, pessoal, vou fazer desse jeito, ó. Vem aqui naquelas primeiras correntinhas onde eu iniciei, bem aqui na última correntinha, eu vou puxar aqui esse fio. Eu deixo aqui um pedacinho, um pouquinho grande, pra depois eu arrematar aqui, pessoal. Então, deixei aí esse pedacinho, agora eu venho aqui e faço duas correntinhas. Fiz essas duas correntinhas, eu laço a agulha, venho aqui no mesmo espacinho, puxo o fio, ó, não finalizo. Laço a agulha novamente, venho no mesmo espacinho, puxo o fio. Laço a agulha, volto no mesmo intervalinho, puxo o fio. Desse jeito, pessoal. Agora, eu vou pular esse ponto alto, venho aqui no segundo ponto, puxo o meu fio. Agora, eu laço aqui a minha agulha, venho trazendo aqui, ó, passo por dentro desse primeiro espacinho. E venho aqui, ó, tirando tudo de uma vez, fechando aqui todos os espacinhos. Aqui, eu fiz o primeiro pontinho, puxo. Vou fazer, pessoal, nessa parte oval aqui, em toda parte oval, eu vou fazer três correntinhas. Eu vou fazer uma, duas e três correntinhas, desse jeito. Fiz essas três correntinhas. Agora, eu venho bem aqui, ó, bem no pezinho. Ó, bem no pezinho, pessoal, daquele primeiro pontinho baixo aqui. Puxo o fio, não finalizo. Novamente, laço a agulha, venho no mesmo espacinho, puxo o fio. Novamente, laço a agulha, venho no mesmo espacinho, puxo o fio. Novamente, laço a agulha, venho no mesmo espacinho, puxo o fio. Depois que eu fiz isso, pessoal, por quatro vezes no mesmo espacinho, eu venho aqui, ó, pulo um ponto. Aí, aqui no próximo ponto, no segundo ponto, venho aqui e puxo a minha linha. Agora, eu venho aqui, puxo aqui esse fio e trago aqui, ó, passando por dentro de todas essas laçadinhas. Fiz aqui o segundo pontinho puxo. Vou fazer três correntinhas. Venho aqui, pessoal, bem no pezinho, ó, volto bem aqui no pezinho desse pontinho baixo. Bem no pezinho do pontinho baixo, puxo o meu fio, laço a agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio. Eu vou fazer dessa forma por quatro vezes, vindo aqui no mesmo espacinho e puxando o meu fio. Terminei, eu pulo um ponto, aí no próximo ponto eu puxo a minha linha. Venho aqui, laço essa linha novamente e passo aqui por dentro de todas essas alcinhas. Agora, pessoal, faço três correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essa alcinha aqui desse pontinho baixo e vou fazer a mesma sequência. Eu vou puxar aqui o meu fio quatro vezes. Aí, eu pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto, puxo o meu fio. Laço aqui a minha agulha e passo por dentro de todas essas laçadinhas. Terminei, eu já subo aqui três correntinhas. Venho aqui nesse espacinho e venho e puxo aqui a minha linha quatro vezes, pessoal. Terminei, eu venho aqui, ó, dentro desse espacinho, eu vou pular esse ponto alto, venho aqui dentro desse espacinho das correntinhas, puxo aqui o meu fio. E aqui eu passo por dentro de todas essas laçadinhas. Fica assim, esse primeiro bloquinho. Vou subir, pessoal, três correntinhas. Venho aqui no mesmo espacinho, puxo o fio. Vou fazer a mesma sequência por quatro vezes, vindo no mesmo espacinho e puxando o fio. Terminei. Eu venho aqui agora, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu venho e faço aqui, ó. Já puxo aqui o fio e prendo aqui todas essas alcinhas. Acredito, pessoal, que deu pra vocês entenderem nessa primeira parte aqui, depois que terminou o primeiro espaço, vindo aqui pro próximo, ó. E aqui eu vou fazendo dessa forma. Três correntinhas, volto aqui pegando esse pontinho baixo, por quatro vezes eu faço aqui, aí eu pulo um ponto, venho no próximo e prendo aqui, pessoal. Novamente, três correntinhas, venho aqui nesse espacinho e puxo aqui o meu fio por quatro vezes. Agora, eu pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto e fecho aqui todas essas alcinhas de uma única vez. Três correntinhas, venho aqui, ó, nesse pontinho e puxo o meu fio por quatro vezes. Pulo um ponto, venho aqui no próximo e aqui eu prendo fazendo aqui esse pontinho puff. E vou trabalhando, pessoal, três correntinhas. Formo aqui o próximo pontinho puff. Formei aqui mais um pontinho puff. Pulo um ponto, venho aqui no próximo e aqui eu prendo todas essas alcinhas. Três correntinhas, volto no mesmo lugar. Quatro vezes. Cheguei aqui, ó, em mais um espacinho. Aqui eu pulo esse primeiro ponto, venho aqui dentro dessas alcinhas das correntinhas e aqui eu fecho esse espacinho. Do jeitinho que eu fiz aqui, pessoal. Mesma repetição que eu fiz aqui, eu fiz aqui do mesmo jeito, ó. Três correntinhas. Volto aqui, pegando essa laçadinha. Por quatro vezes. Agora, no primeiro ponto, nesse primeiro ponto alto, eu venho e aqui eu faço aqui o meu pontinho puff. E vou trabalhando desse jeito, pessoal. Pulando um ponto e no próximo fazendo aqui o pontinho puff, ó. Pulo um ponto, no próximo faço o pontinho puff. Três correntinhas. Venho aqui nesse espacinho, pegando essa laçadinha. Puxo aqui o meu fio por quatro vezes. Pulo um ponto, aí no próximo eu venho e faço aqui mais um pontinho puff. Três correntinhas. Venho aqui pegando essa laçadinha. Puxo o meu fio por quatro vezes. Pulo um ponto, aí no próximo eu faço aqui mais um pontinho puff. Três correntinhas. Puxo o meu fio por quatro vezes, eu pulo um ponto, venho no próximo e aqui eu fecho aqui esse pontinho puff. Três correntinhas. Venho aqui pegando essa laçadinha. Por quatro vezes. Pulo agora esse ponto, venho aqui no espaço das correntinhas. E prendo aqui, pessoal. Três correntinhas. Volto aqui pegando essa laçadinha por quatro vezes. Agora no primeiro ponto aqui do aumento eu venho e fecho com um ponto. Faço três correntinhas. Volto nesse espacinho. Por quatro vezes. Pulo um ponto, aí venho aqui no próximo. Fecho aqui formando mais um pontinho puff. Vou trabalhando fazendo dessa forma. Pessoal, pulo um ponto, aí no próximo eu fecho aqui o pontinho puff. Três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo eu faço mais um pontinho puff. Três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo eu faço aqui o pontinho puff. Eu tô fazendo aqui com vocês, pessoal. Essa carreira aqui completinha pra não restar erro. Porque ela é um pouquinho complicada pra fazer, né? Então, por isso que eu tô fazendo aqui completinha com vocês. Porque quando chega nesses espacinhos aqui de duas correntinhas, pode formar alguma dúvida, né? Então, por isso que eu tô fazendo ela completinha aqui com vocês. Por esse ponto aí, ó. Dentro do espaço aqui de duas correntinhas, eu venho e faço aqui mais um pontinho puff. Três correntinhas. Venho aqui. Puxei aqui o meu fio por quatro vezes. No primeiro ponto aqui do aumento, eu venho e fecho aqui esse pontinho puff. Três correntinhas. Pulo um ponto. No próximo, eu termino aqui o pontinho puff. Três correntinhas. Pulo um ponto. No próximo, termino aqui o pontinho puff. Essa carreira é um pouquinho demorada, pessoal. Mas, eu tô fazendo aqui realmente junto com vocês, pra vocês conseguirem fazer desse jeitinho. Olha, pulo um ponto aí no próximo, eu termino aqui o pontinho puff. Pulo um ponto. No próximo, eu faço aqui um pontinho puff. Três correntinhas. Agora, eu vou pular esse ponto. Dentro desse espaço da correntinha, eu venho e faço aqui outro pontinho puff, né? Formei aí mais um pontinho. Terminei aqui, pessoal, toda a parte oval, ó. Toda a parte oval, eu trabalhei. Fazendo esses pontinhos puff. Agora, eu vou vir aqui, pessoal, eu vou pegar um marcador desse aqui. Se vocês não tiver esses marcadores, vocês podem pegar um pedacinho de linha de outra cor e marcar aqui. Eu vou vir bem aqui, ó. Esse pontinho baixo ficou dentro do primeiro espacinho aqui das correntinhas, já da parte da lateral. Então, eu vou marcar esse pontinho puff. Coloquei aqui, olha, um marcador no espaço das três correntinhas. Porque aqui agora, a gente vai diminuir aqui, pessoal. Eu vou diminuir fazendo agora só duas correntinhas. Dessa forma, é a única diminuição que a gente vai fazer. Faço só duas correntinhas. Ao invés de eu fazer três correntinhas, eu faço duas. Três correntinhas. Era só pra trabalhar aqui a parte do oval. Agora, a lateral, a gente vai fazer com duas correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Pegando essa laçadinha desse pontinho baixo. Puxo o meu fio por quatro vezes. Nesse primeiro ponto aqui, ó, desse bloquinho, eu venho e prendo aqui, formando mais um pontinho puff. Duas correntinhas. Volto aqui, pegando essa laçadinha, por quatro vezes. Agora, eu pulo um ponto, venho no próximo, termino aqui o pontinho puff. Duas correntinhas. Laço aqui o meu fio por quatro vezes. Pulo esse espaço aqui, ó, da correntinha, que equivale a um ponto alto. Então, eu pulo esse espaço aqui da correntinha, venho em cima desse primeiro ponto do bloquinho. E aqui eu fecho, formando aí mais um pontinho puff. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui, pegando essa laçadinha. Volto aqui por quatro vezes. Pulo esse ponto alto, venho nesse ponto alto aqui da frente do bloquinho. E fecho aqui. Duas correntinhas. Volto aqui, pegando essa laçadinha, por quatro vezes. Pulo o espaço da correntinha em cima desse ponto alto aqui, eu venho e faço aqui um pontinho puff. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto no próximo, termino aqui o pontinho puff. Pulo a correntinha em cima desse ponto alto, faço aqui um pontinho puff. Então, dessa forma, eu vou concluir toda essa parte da lateral até chegar aqui em cima desse último grupinho de três pontos altos. Aqui não tem erro, pessoal, é bem fácil, ó. Aqui, todas essas alcinhas agora é com duas correntinhas. Então, cada alcinha dessa aqui, a gente tá fazendo duas correntinhas. E aqui, pra gente fazer de um pontinho puff para o outro, a gente tá pulando um espacinho, ó. Então, aqui eu pulei um espacinho, no próximo eu formei aqui o pontinho puff. Pulei um espacinho, no próximo eu terminei aqui o pontinho puff. Pulei um espacinho, no próximo eu já finalizei o pontinho puff. Pulei um espacinho, no próximo eu terminei aqui o pontinho puff. Então, pessoal, acredito que dá pra vocês concluir toda essa parte da lateral. Porque é que se eu for fazer aqui junto com vocês até o finalzinho, vai ficar muito, muito, né, grande esse vídeo. Então, pra gente diminuir aqui, né, o tamanho do vídeo, vamos lá. Vocês vão fazer a mesma repetição que eu fiz nesse finalzinho aqui, ó, nesse comecinho de carreira. Vocês vão terminar aqui toda essa parte da lateral. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Trabalhei aqui toda a parte da lateral, fiz igualzinho eu falei pra vocês. E agora, pra gente finalizar aqui ela, eu vou trabalhar aqui mais um pontinho puff. Puxei aqui por quatro vezes essa laçadinha. Agora, eu vou vir, ó, dentro desse espacinho, dessas duas correntinhas e finalizo aqui esse pontinho puff. Vou fazer mais uma vez, ó, duas correntinhas. Pego aqui essa laçadinha, volto quatro vezes aqui dentro desse espacinho. Agora, em cima desse primeiro pontinho alto aqui, ó, já da parte oval, em cima do primeiro ponto, eu venho, puxo o fio e finalizo aqui esse pontinho puff. Agora, pra gente começar a trabalhar a parte oval, eu vou fazer três correntinhas. Três correntinhas, volto aqui nesse espacinho por quatro vezes, pulo um ponto, venho no próximo e finalizo esse pontinho puff. Aqui, pessoal, foi o primeiro espacinho aqui da parte oval que eu fiz três correntinhas. Então, eu venho aqui e já marco aqui, pessoal, pra gente não se confundir nessas próximas carreiras. Então, aqui eu já marquei, ó, primeiro espacinho com três correntinhas, ó, marquei. Agora, eu vou vir aqui e vou trabalhar, fazendo mais um pontinho puff. Três correntinhas. Volto aqui dentro desse espacinho por quatro vezes. Pulo um ponto, venho no próximo e finalizo aqui esse pontinho puff. Três correntinhas. Volto aqui nesse espacinho. Por quatro vezes eu voltei no mesmo espacinho. Pulo um ponto no próximo e finalizo aqui. Três correntinhas. Pulo um ponto. Venho no próximo e finalizo aqui o pontinho puff. Três correntinhas. Volto nesse espacinho por quatro vezes. Agora, eu pulo esse ponto. Dentro desse espacinho das correntinhas eu venho. Fecho aqui esse pontinho puff. Três correntinhas. Volto no mesmo espacinho por quatro vezes. Em cima desse primeiro ponto alto aqui eu venho. Termino aqui esse pontinho puff. Três correntinhas. Volto no mesmo espacinho por quatro vezes. Pulo um ponto, venho no próximo e finalizo aqui esse pontinho puff. E eu vou trabalhando, pessoal, desse jeito aqui. Até chegar aqui no finalzinho dessa parte oval. Eu acredito que aqui deu pra vocês compreenderem. Até chegar aqui, pessoal, eu vou trabalhando desse jeito com vocês. Então, aqui depois que a gente finaliza esse aumento, o último ponto a gente pula e já termina aqui o pontinho puff dentro do espacinho das correntinhas. Aí, a gente faz aqui novamente um pontinho puff. E no primeiro ponto aqui, a gente prende com um ponto baixo. Pessoal, acredito que deu pra vocês compreenderem. Mas, qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha no que a gente fez aqui nessa parte oval. Vocês fazem aqui do mesmo jeitinho. Quando eu finalizar essa parte oval que eu chegar aqui no último grupinho, esse último aumento, eu volto com vocês. Finalizei toda a parte oval, pessoal, do jeito que eu falei pra vocês. Agora, vamos concluir aqui o último pontinho puff da parte oval. Vou pular esse ponto, venho aqui nesse espacinho das duas correntinhas e fecho aqui. Agora, eu vou pegar aqui um marcador, pessoal, e vou colocar aqui. Esse aqui é o último espacinho de três correntinhas da parte oval. Então, eu marco ele aqui. É muito importante que vocês coloquem esses marcadores aqui pras próximas carreiras que a gente for fazer e dar certinho. Para começar a trabalhar a parte oval, agora eu vou trabalhar, ó, fazendo duas correntinhas. Vem aqui e vou começar a trabalhar aqui na parte oval. Volto no mesmo lugar aqui por quatro vezes. Vem aqui, ó, em cima desse primeiro ponto do bloquinho de três pontos altos. Puxo o fio e aqui eu finalizo esse pontinho puff. Duas correntinhas. Volto aqui no mesmo espacinho por quatro vezes. Pulo um ponto. Aí, no último do bloquinho, eu termino aqui, ó. Duas correntinhas. Vem aqui nesse espacinho por quatro vezes. Pula a correntinha em cima do primeiro ponto aqui do bloquinho. Termina aqui o pontinho puff. Duas correntinhas. Vou voltar no mesmo lugar por quatro vezes. Pula um ponto. Vem aqui no próximo e termina aqui o pontinho puff. Duas correntinhas. Volto nesse mesmo espacinho por quatro vezes. Pula aqui esse espaço da correntinha em cima do primeiro ponto. Termina aqui o pontinho puff. E eu vou concluir, pessoal, desse jeito até chegar aqui, ó. Venho trabalhando até chegar nesse último grupinho aqui. Fazendo da mesma forma que eu fiz aqui nessa parte da lateral. Qualquer erro, pessoal, qualquer dúvida, vocês dão uma olhadinha. O que a gente fez aqui nessa parte da lateral, vocês vão repetir aqui do mesmo jeitinho. É sempre pulando um ponto e no próximo termina aqui o pontinho puff. Ó, pulei aqui o espaço da correntinha. Aí, em cima do primeiro ponto alto aqui, eu já terminei o pontinho puff. Pulei aqui um ponto alto. No último ponto, eu terminei o pontinho puff. Pulei o espacinho da correntinha em cima do primeiro ponto. Eu terminei aqui o pontinho puff. Eu vou concluir toda essa carreira aqui da parte da lateral. Chegando aqui no último grupinho de três pontos altos, eu volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, toda a parte da lateral do jeitinho que eu falei pra vocês. Vamos fazer aqui mais um pontinho puff. Vem aqui, ó, dentro desse espaço, dessas correntinhas, puxa aqui o meu fio e finaliza esse pontinho puff. Vou subir duas correntinhas, vou laçar aqui a minha agulha três vezes. Aliás, pessoal, perdão, por quatro vezes eu laço aqui a minha agulha. Agora, eu venho aqui, ó, bem no pezinho, bem no pezinho aqui, ó, desse primeiro pontinho puff. No mesmo lugar que eu fiz aqui todas essas laçadinhas. Puxo aqui o meu fio e eu vou finalizar esse pontinho puff aqui, ó. Desse jeito, pessoal. Agora, eu vou subir uma, duas e três correntinhas. Vem aqui, bem aqui, ó, no pezinho desse primeiro espacinho aqui do pontinho puff, bem nesse pezinho, pessoal. Eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou pegar aqui um marcador e eu já vou marcar aqui, ó. Aqui foi três correntinhas que eu fiz. Então, eu marquei aqui, ó, nas três correntinhas. Então, aqui, esse primeiro pontinho puff, ele já faz parte aqui dessa parte oval. Então, aqui, essas três correntinhas faz parte aqui da parte oval. Finalizei aqui, pessoal. Eu vou fazer aqui uma correntinha pra travar esse fio e não desmanchar e posso cortar aqui. Dessa forma. Finalizei, pessoal, toda essa carreira dos pontinhos puff. E aqui, eu vou explicar pra vocês como foi que a gente fez nessa carreira. A quantidade de alcinhas. Pessoal, na parte aqui da lateral, nessa primeira parte da lateral, eu fiz vinte e quatro espacinhos com duas correntinhas. Vinte e quatro alcinhas dessa aqui, ó, de duas correntinhas. Tô contando essas alcinhas. Então, nessa parte aqui da lateral, vinte e quatro alcinhas com duas correntinhas. Nessa outra parte aqui da lateral, eu também fiz vinte e quatro alcinhas com duas correntinhas. Então, nas duas laterais ficou a mesma quantidade de alcinhas, pessoal. Vinte e quatro alcinhas com duas correntinhas nessa parte da lateral. Vinte e quatro alcinhas com duas correntinhas nessa outra parte da lateral. Nas duas partes oval, pessoal, ficou também a mesma contagem de pontos. Nessa parte aqui oval, eu trabalhei vinte e nove espacinhos de três correntinhas. Vinte e nove alcinhas com três correntinhas. E nessa outra parte aqui oval, também eu trabalhei vinte e nove alcinhas de três correntinhas. Vinte e nove alcinhas com três correntinhas nessa parte oval. Vinte e nove alcinhas com três correntinhas nessa outra parte oval. Então, essa foi a contagem de pontos, pessoal. Agora, vamos lá continuar aqui, fazendo aqui mais umas voltas, só que agora a gente vai trabalhar com a cor cru. Peguei aqui o meu fio na cor cru e vamos trabalhar agora com ele. Aqui onde eu coloquei esse marcador, eu tenho aqui a primeira alcinha com três correntinhas. Então, vou vir aqui, vou puxar aqui essa laçada inicial e aqui eu vou subir uma correntinha, duas e três correntinhas. Laço aqui o meu fio, volto aqui no mesmo espacinho e faço mais dois pontos altos. Como essas três correntinhas eu já conto elas como se fossem um ponto alto, então, nesse primeiro espacinho eu já fiz três pontos altos. Laço a agulha, nesse espacinho aqui da frente, nessa alcinha da frente de três correntinhas, eu venho e trabalho três pontos altos. Laço a agulha, nessa alcinha aqui que eu trabalhei três correntinhas, eu venho e faço três pontos altos. Nesse espacinho, ó, nessa alcinha de três correntinhas, eu trabalho três pontos altos. Próxima alcinha, eu venho e trabalho três pontos altos. Eu vou fazer, pessoal, dessa forma até eu chegar aqui, ó. Nesse marcador, porque aqui é o último espacinho com três correntinhas. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, eu trabalhei aqui toda a parte oval, cada alcinha que eu tenho aqui de três correntinhas, eu trabalhei três pontos altos. Para cada alcinha de três correntinhas, eu trabalhei três pontos altos para cada uma delas. Aqui, olha, esse marcador aqui eu tinha colocado no último espacinho de três correntinhas da parte oval. Na parte da lateral, é só duas correntinhas. Então, aqui na parte da lateral, cada alcinha de duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos. Então, aqui, ó, duas correntinhas. Então, nessa alcinha de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Próxima alcinha de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Próxima alcinha de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Então, aqui não tem erro pra essa carreira. Vocês vão trabalhar dessa forma por toda a volta. Na parte da lateral, onde eu tiver duas correntinhas, vocês trabalham dois pontos altos. Chegando aqui, ó, na parte oval, começando aqui desse marcador... Até o último marcadorzinho aqui, que eu fiz com três correntinhas, essa alcinha. Vocês trabalham três pontos altos para cada alcinha de três correntinhas. Então, é muito, muito fácil essa volta. Aonde eu tiver alcinha de duas correntinhas, vocês trabalham dois pontos altos. Aonde eu tiver alcinha de duas correntinhas, vocês trabalham dois pontos altos. E aonde eu tiver alcinha de três correntinhas, vocês trabalham três pontos altos. Eu vou concluir, pessoal, toda essa minha volta. E chegando no finalzinho da carreira aqui, ó, pra fechar essa volta, eu volto com vocês. Trabalhei, pessoal, do jeitinho que eu passei pra vocês. Aonde eu tinha alcinha de duas correntinhas, eu fiz dois pontos altos. E aonde eu tinha alcinha de três correntinhas, eu fiz três pontos altos para cada alcinha. Aqui, pessoal, eu vou vir, ó, na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Eu já subo três correntinhas, que eu já conto essas três correntinhas como um ponto alto, né? Então, aqui, ó, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Já tenho dois pontos altos, porque as três correntinhas eu já conto como se fosse um ponto alto. No próximo ponto eu faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho três pontos altos. No próximo eu faço o quarto ponto alto. Próximo, quinto ponto alto. Próximo, sexto ponto alto. E o próximo, sete pontos altos. Então, aqui eu fiz sete pontos altos. Conto nessas três correntinhas como se fosse um ponto alto, eu formei um grupinho de sete pontos altos. Vou subir aqui cinco correntinhas. E vou contar, pessoal. Um, dois, três. Vou pular três pontos altos. No quarto ponto eu venho e já começo a trabalhar aqui um grupinho de sete pontos altos. Sendo um ponto alto para cada ponto. Até eu completar sete pontos altos. Compretei, pessoal, sete pontos altos. Eu vou fazer cinco correntinhas. Vou pular três pontos de base. Um, dois, três. No quarto ponto eu começo a trabalhar aqui novamente um grupinho de sete pontos altos. Sendo um ponto alto para cada ponto de base. Até eu completar sete pontos altos. Completei sete pontos altos. Eu vou subir cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Vou pular três pontos de base. Um, dois, três. No quarto ponto eu já começo a trabalhar o grupinho de sete pontos altos. E aqui, pessoal, desse jeito eu vou trabalhar por toda essa volta desse tapete. Tanto na parte oval como na parte da lateral. Eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a volta. Eu faço o grupinho de sete pontos altos. Faço cinco correntinhas e pulo três de base. Três pontos altos de base. Faço, aí, eu já começo a trabalhar sete pontos altos. Faço cinco correntinhas e pulo três pontos de base. Faço, novamente, sete pontos altos. Cinco correntinhas. Pulo três pontos de base. Então, por toda a carreira eu vou fazer desse jeito. Tanto na parte oval como na parte da lateral. Quando eu finalizar eu volto com vocês. Finalizei, pessoal, toda a carreira. Me sobrou aqui, ó, os três pontinhos. Vem aqui, ó, na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Então, a contagem de pontos nessa carreira bateu certinho, pessoal. Eu vou caminhar aqui pra esse ponto alto aqui da frente com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar aqui a minha agulha. Nesse ponto alto aqui da frente eu já venho e faço um ponto baixo pra ele. Próximo ponto baixo e próximo ponto baixo. Vou deixar esses dois últimos pontos sem trabalhar. Vou laçar aqui a minha agulha. Venho aqui dentro da alcinha de cinco correntinhas. E aqui eu vou fazer nove pontos altos. Nove pontos altos. Terminei os nove pontos altos. Eu vou pular esses dois primeiros pontos. Um, dois. Venho aqui no terceiro ponto alto e faço um ponto baixo pra ele. No próximo eu faço um ponto baixo, próximo um ponto baixo. Desse jeito, pessoal. Então, aqui eu faço três pontos baixos. Laço a agulha, venho aqui no espaço de cinco correntinhas. E aqui eu faço nove pontos altos. Terminei os nove pontos altos. Terminei os nove pontos altos. No próximo ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Laço a minha agulha, vou pular esses dois pontos. Venho aqui no espaço de cinco correntinhas. E faço nove pontos altos. Nove pontos altos. Vou pular dois pontos. Venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo pra ele. No próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui no próximo espacinho de cinco correntinhas e faço nove pontos altos. Eu vou trabalhar, pessoal, desse jeito aqui por toda a volta. Então, toda a volta do tapete eu vou fazer desse jeito. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto com vocês. Finalizei toda essa carreira. Chegando aqui no finalzinho, pessoal. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo e vou cortar aqui esse fio. Puxei ele aqui pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho aqui pra trás. Eu vou trabalhar agora com a cor verde e água claro, que é a mesma cor que eu fiz aqui essa carreira dos pontinhos porfa. E aqui, pessoal, esses marcadores aqui, vocês também já podem tirar, viu? Vocês podem tirar todos esses marcadores que a gente não vai mais precisar deles, não. Peguei aqui o fio na cor verde e água, já fiz aqui uma laçada inicial no meu fio. Eu venho aqui, ó, com minha agulha, nesse primeiro ponto alto, vou deixar essa laçadinha aqui pra frente. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas aqui de trás do ponto e puxo aqui essa laçadinha inicial. Vou subir aqui uma, duas, três e quatro correntinhas. Laço a agulha aqui, pessoal, essas quatro correntinhas, porque três a gente vai contar como se fosse um ponto alto e uma correntinha é de separação. Venho aqui, ó, nesse ponto alto da frente, vou deixar essa laçadinha aqui pra frente, ó. Pegando só essa laçadinha aqui de trás, eu venho e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, pegando essa laçadinha de trás do ponto e deixando essa laçadinha aqui da frente. Venho e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha e faço uma correntinha. Nesse próximo ponto alto aqui, eu venho e faço um ponto alto. Pegando, pessoal, sempre essa laçadinha da parte de trás do ponto, ó. Só essa laçadinha da parte de trás, pra ficar esse relevinho na parte da frente aqui desse ponto. Ó, cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto para ele com uma correntinha de separação e pegando sempre essa laçadinha da parte de trás do ponto. Uma correntinha. Nesse ponto alto da frente, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz nove pontos altos, cada um deles separado com uma correntinha. Terminando, aqui eu tenho três pontos baixos. Então, nesse segundo ponto baixo aqui, eu faço um ponto baixo pra ele. Laço a agulha, venho aqui em cima desse ponto alto aqui da frente, pegando só essa laçadinha de trás do ponto e deixando essa laçadinha da frente, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Vou sempre, pessoal, pegando essa laçadinha de trás do ponto, ó. Um ponto alto e uma correntinha. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Pegando sempre essa laçadinha aqui de trás do ponto, pra ficar esse relevinho. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Aqui eu tenho três pontos baixos. Nesse ponto baixo do meio, eu faço um ponto baixo pra ele. Laço a agulha em cima do primeiro ponto, eu já faço um ponto alto pra ele. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Sempre pegando essa laçadinha aqui de trás do ponto. E deixando essa laçadinha da frente, pra ficar esse relevinho maravilhoso. É um ponto alto separado com uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Terminando. Aqui eu tenho três pontos baixos. Nesse segundo ponto, eu faço um ponto baixo pra ele. Eu vou trabalhar desse jeito aqui, pessoal, por toda a volta. Toda a volta do tapete, eu vou fazer desse jeito. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, toda essa carreira na cor verde e água clara. Agora, eu vou trabalhar com o verde Tiffany, que é esse verde mais escuro. Eu vou vir aqui, ó, entre um ponto alto e outro. Vocês podem começar em qualquer espacinho que não tem problema. Entre um ponto alto e outro, eu vou vir aqui e vou puxar esse fiozinho aqui, essa laçada inicial. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Essa primeira correntinha vai contar como se fosse um ponto baixo. E vou subir mais três correntinhas. Então, aqui no total, eu fiz quatro correntinhas. A primeira vai servir de altura de um ponto baixo. E mais três correntinhas. Essas três correntinhas, eu vou voltar aqui, ó, na primeira. E vou prender aqui com um ponto baixo, fazendo aqui o primeiro picô. Entre um ponto alto e outro, nesse espacinho aqui, ó. Eu vou vir e faço um ponto baixo. Já subo três correntinhas. Volto aqui, pegando essas duas laçadinhas e aqui eu faço um picô. Vem aqui nesse espaço da correntinha, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, pego aqui essas duas laçadinhas e faço aqui mais um picô. Vem aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Agora aqui eu vou subir cinco correntinhas. Pega aqui essas duas alcinhas e faço aqui um picô. Vem aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Pega essas duas alcinhas e faço aqui um picô. Próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, pega essas duas alcinhas e forma aqui um picô. Próximo intervalinho, um ponto baixo. E já subo três correntinhas. Pega essas duas alcinhas e faço aqui um picô. Nesse espacinho da frente, um ponto baixo. Então, aqui, pessoal, eu fiquei com três picôs e três correntinhas desse lado. Um picôzinho aqui com cinco correntinhas no meio. E mais três picôzinhos aqui do outro lado. Agora, eu vou subir aqui, pessoal, eu vou fazer dois pontos altos duplos. Eu vou fazer assim, ó. Laço a agulha duas vezes. Eu venho bem aqui, ó. Bem no pezinho desse ponto alto. Bem no pezinho desse ponto alto com minha agulha aqui, ó, de trás pra frente. Puxa aqui essa laçadinha. Já alonga aqui um pouquinho o fio. Solto duas alcinhas. Solto duas laçadinhas. E deixo duas alcinhas na agulha. Agora, novamente, ó, laço a agulha duas vezes. Vem aqui no último, ó, com minha agulha agora pro lado da frente aqui, ó. Nesse último ponto. No mesmo lugar que eu fiz o último ponto aqui do bloquinho dos sete pontos altos. Eu puxo aqui essa laçadinha. Já alonga aqui um pouquinho o fio. Solto duas alcinhas. Solto duas laçadinhas. Agora, eu fiquei com três laçadinhas na agulha. Agora, eu laço aqui e solto as três de uma única vez, ó. Prendi as três. É, três espacinhos das correntinhas de uma única vez. Entre um ponto e alto e outro, eu vou vir aqui nesse espaço da correntinha e faço um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu já vou subir três correntinhas. Pega aqui essas duas laçadinhas e aqui eu faço um picô. Próximo intervalinho. Um ponto baixo. Eu já subo três correntinhas. Pega essas duas alcinhas e faço um picô. Próximo intervalinho. Um ponto baixo. Já subo três correntinhas. Pega as duas alcinhas e faço um picô. Próximo intervalinho. Um ponto baixo. Agora, eu faço aqui, ó. Cinco correntinhas. Pega aqui essas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Próximo intervalinho. Um ponto baixo. Já subo, ó. Três correntinhas. Faço um picô. Próximo intervalinho. Eu prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Pega essas duas alcinhas e prendo com um ponto baixo. Próximo espacinho. Um ponto baixo. Pega essas duas alcinhas e termina aqui um picôzinho. No último espacinho, eu faço um ponto baixo. Eu vou fazer agora a mesma repetição que eu fiz aqui com vocês. Dois pontos altos duplos fechados juntos. Laço a agulha duas vezes. Agora, ó. Com a minha agulha atrás pra frente, ó. No primeiro ponto alto aqui. No mesmo lugar que eu fiz esse primeiro ponto alto do bloco de sete pontos altos. Eu vou vir aqui. Puxo o meu fio. Dou uma alongadinha aqui no fio. Solto duas laçadinhas. Solto duas laçadinhas. Deixo duas alcinhas na agulha. Agora, eu laço aqui a minha agulha duas vezes. No mesmo lugar que eu fiz esse último ponto, eu vou vir aqui, ó. Com a minha agulha. Puxo aqui esse fio. Solto duas laçadinhas. Solto mais duas laçadinhas. Fiquei com três alcinhas na agulha. Agora, eu laço aqui o meu fio e solto aí todas três de uma única vez. Agora, pessoal. Vem aqui, ó. Entre um ponto alto e outro. Nesse espaço da correntinha. Eu faço um ponto baixo. Novamente, eu faço três correntinhas. Pego essas duas alcinhas e formo aqui um picô. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Já subo três correntinhas. Termino aqui o picôzinho. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Subo três correntinhas e termino aqui mais um picô. Próximo intervalinho, um ponto baixo. E aqui eu subo agora cinco correntinhas. Pego essas duas alcinhas e faço aqui um picô. Vem no próximo intervalinho, prendo com um ponto baixo. Subi três correntinhas. Voltei aqui, ó. Fiz um pontinho picô. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Subi três correntinhas. E aqui eu formo mais um picôzinho. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Subo três correntinhas. Pego essas duas alcinhas e faço mais um picôzinho. E assim ficou, pessoal. Agora, eu vou fazer essa mesma repetição. Dois pontos altos duplos fechados juntos. Laço a agulha duas vezes. Aqui no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, ó. Com a minha agulha atrás pra frente, eu puxo aqui o meu fio. Solto duas alcinhas e solto mais duas laçadinhas. Novamente, ó. Laço a agulha duas vezes. Vem aqui no último ponto. E aqui eu venho e puxo o fio. Aqui, pessoal, eu já alongo um pouquinho o fio aqui na agulha. Solto duas laçadinhas. Solto mais duas alcinhas. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Agora, eu laço aqui e fecho elas todas de uma vez. Já venho aqui, ó. Entre um ponto alto e outro. Faço um ponto baixo. E vou fazer a mesma repetição aqui. Pessoal, eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a volta do tapete. Não tem aumento, nem tem diminuição. É desse jeito aqui por toda a volta. Cada desenho desse aqui, a gente vai fazer desse jeitinho, ó. E aqui, cada bloquinho de sete pontos altos, a gente vai fazer esses dois pontos altos alongados aqui fechados juntos. Esses pontos altos duplos. Então, vou terminar essa carreira e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizei, pessoal, toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu já fiz aqui os dois pontos altos duplos fechados juntos. Agora, eu venho aqui, ó. Bem no pezinho desse picô. Puxo aqui a minha linha. E aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. E aqui, pessoal, eu posso cortar esse fio. Puxo ele aqui pra frente. Venho com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho aqui pra trás. Aqui no lado de trás, eu vou fazer esses arrematos do jeito que eu passei pra vocês, pessoal. Todos os arremates da minha peça, eu faço assim, ó. Aqui é fio seis. Então, eu divido aqui esse fio em duas partes. Três fiozinhos pra cada lado. Venho com minha agulha aqui, ó. Pegando uma dessas laçadinhas do ponto e puxo aqui uma laçadinha dessa, pessoal. Aí, aqui eu faço três nozinhos. Primeiro, o segundo e o terceiro nozinho. Eu vou fazer, pessoal, desse jeito em todas essas perninhas de fio. E aqui, agora, é só cortar. Então, eu vou fazer aqui todos os arremates e eu já volto mostrando pra vocês o resultado final dessa peça. Finalizei, pessoal, todos os arremates. E aqui, eu quero passar pra vocês uma dica bem importante. Pessoal, quando a gente fazer trabalhos assim que tem picô, é muito, muito importante que a gente faz isso aqui, ó. É, porque conforme a gente tá trabalhando a peça, o trabalho vai ficando aí do jeitinho que a gente tá trabalhando, né? Então, fica um pouco amarrotado. Aí, pessoal, quando a gente faz esses trabalhos que tem picôzinho, a gente vem aqui, ó, no picôzinho maior e vai puxando aqui, ó. Cada desenho desse aqui, a gente puxa um pouquinho assim, ó. Sempre no picôzinho maior. Não precisa, pessoal, colocar tanta força. Só vem aqui e puxar um pouquinho assim, ó. Cada picôzinho, aí você puxa um pouquinho. Ó, desse jeito. Todos esses picôzinhos vocês vão fazer desse jeito. Então, essa é uma dica, pessoal, maravilhosa, porque o trabalho fica todo assentadinho. Aí, aqui, a gente tira aquela foto maravilhosa pra postar nas redes sociais e vender rapidinho, não é verdade? Então, aqui, agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como ele ficou lindo, lindo, lindo esse tapete. E esse aqui, pessoal, foi o resultado do nosso tapete de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram da videoaula. E se você confeccionou essa peça maravilhosa e quiser tá me marcando lá no meu Instagram, o link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou amar repostar lá as fotinhas de todos vocês. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.